Nossa existência, nossas leis, já fomos grandes, fomos reis. A nossa fé não vai morrer, mesmo que tentem nos herter. Vozem até nos enterrar, mas os nossos sonhos irão brotar. Nós somos fortes e somos um, todos juntos pelo bem comum. Na terra fria o corpo dói, mas unidos podemos enfrentar. Vai lá brilhar, moleque.